Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Hoje vamos fazer a tiragem aí para o signo de gêmeos. O que temos aí para o signo de gêmeos? Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, que agora eu vou começar a trazer aí vídeos, tá? Para os signos e para vocês escolherem montinhos também, tá? Olha, vejo que tá chegando coisa boa nos caminhos de gêmeos. Olha, gêmeos que passou por momentos aí, né? Bem complicados, né? Com pessoas que não podia confiar. Pessoas aí que trouxeram conflitos, né? Na vida dos gêmeos aí. O que eu vejo agora vindo na vida de vocês, gente? Olha, eu vejo grande mudança chegando, tá? Vejo grande mudança chegando aí na vida dos geminianos. Uma turbulência que você estava passando aí indo embora, tá? Alguns conflitos aí que você estava passando indo embora. Vejo vocês começando uma nova página na vida de vocês, tá? E olha, eu vou falar, geminianos, se vocês passaram algo bem pavoroso aí, agora é hora de mudança, tá? Vejo chegando alguém aí no caminho de vocês. Tem alguém aí procurando saber de vocês. Tem alguém stalkeando vocês. Eu já vou mostrar as cartas, gente. Mas antes eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o like e vem, vem somar com a gente. Porque agora a gente vai ter vídeos direto pra vocês. Pra vocês que não me acompanham lá no app Pretinho. Gente, vai lá que tem bastante vídeos pra vocês, tá bom? Tem sobre narcisismo, tem tiragem de cartas, recado da espiritualidade. Lá eu faço lives, pretendo trazer lives aqui pra vocês também, tá? Então já me siga e deixa o like. Gente, vamos lá. O que que eu vejo? Grandes mudanças vindo aí na vida de vocês, tá? Depois, né, de ter acontecido algumas coisinhas que não foram nada bom aí para o signo de gêmeos. Agora eu vejo vocês aí virando a página. Começando uma nova página na vida de vocês. Esquecendo coisas passadas. Coisas que não agregam na vida de vocês, tá? Então assim, ó. Eu vejo a espiritualidade aí agindo na vida de vocês, tá? Levando vocês a um caminho aonde vai trazer muita abundância na vida de vocês, tá? Aquele momento, ó. Aquele momento apavoroso que você estava passando, acabou. Tá indo embora. Se não foi ainda, tá indo, tá? Então vocês ficam tranquilos. Vejo aí uma nova pessoa chegando na vida dos meus girassóis de gêmeos. Um novo amor chegando. Sim, um novo amor chegando. Aí para os nossos geminianos, para as nossas geminianas. Sim, sim. Vejo o amor chegando aí na vida de vocês, tá? Então assim, ó. Se você está solteiro ou solteira, vejo o amor chegando. Se está separado, vejo reconciliação. Você quer se reconciliar? Vocês querem? Então, que seja feita a sua vontade, tá? Mas para quem não tem, não quer reconciliação, eu vejo aí um novo amor chegando na vida de vocês, gente. Ai, fala gratidão, universo. Gratidão, gratidão, gratidão infinita, universo. Ai, gente, como que eu gosto das coisas boas do universo. Como que eu gosto. Ai, gente. Ó, vejo notícias chegando, tá? Notícias chegando. Comunicações vindo aí de amigos, tá? Então, assim, ó, se você está esperando algo, pode ser alguma ajuda, alguma coisa sobre trabalho. Eu vejo aí amigos se comunicando aí, te ajudando, tá? Vejo aí, tá? Principalmente pode vir aí de uma mulher, tá? Uma mulher aí pode vir ajudar vocês do signo de gêmeos. Vejo aí, alegria, coisas boas chegando na vida de vocês. Muitas coisas boas, gente. Mudança, mudança na vida dos meus geminianos. Aqui, eu vejo também, tá? Alguém que não para, gente. Não para de procurar saber da vida de vocês, tá? Tem alguém aí que não para de saber da vida de vocês, tá? É, fica pedindo informações, fica trocando mensagens, telefonemas, conversando com outras pessoas para saber da sua vida. E eu tenho certeza que vocês devem saber de quem eu estou falando. Ah, meus geminianos, vocês sabem sim, tá? Então, assim, ó, é alguém que está entre amigos de vocês aí, tá? Então, ó, estão procurando muito saber de vocês, tá? Então, assim, estão stalkeando mesmo assim com vontade, tá? E essa pessoa que está stalkeando em vocês é alguém aí, ó, tá? Que gosta de vocês, que tem sentimento por vocês, que querem saber mais da vida de vocês, tá? Então, eu vejo aí grandes mudanças chegando na vida dos meus girassóis de gêmeos, tá? As coisas vão acontecer rápido aí na vida de vocês, não vai demorar muito, tá? Então, assim, ó, só coisas boas. Só coisas boas, né? Então, assim, ó, pra você que ainda não está vivendo isso, então, gente, ó, vibra no positivo, tá? Vibra no positivo, porque isso tudo vai acontecer na vida de vocês, tá? É, vejo muita alegria, muito amor, tá? Na vida de vocês. Aqui não saiu nada sobre o financeiro. Porém, aqui só tem alegria. Então, se só tem alegria e tá passando as coisas ruins, então, quer dizer o quê? Que o financeiro vai ficar bom também, né? Então, assim, deixa eu ver se eu tiro mais cartas aqui. Ó, pra quem deseja aí uma reconciliação, eu vejo alguém voltando pra casa, tá? Realmente, aqui mostra muito novo amor, mas caso você quer alguém, volte. Essa pessoa vai voltar aí pra vida dos meus girassóis de gêmeos, tá? Aqui pede uma alerta, ó. Tá? Então, quem não for entrar num compromisso com essa pessoa que tá stalkeando, vai realmente aí, tá? Reatar o amor, tá? Vai ter reconciliação. Aqui tem uma alerta para os meus girassóis de gêmeos. Tomar cuidado aí com uma pessoa muito falsa no caminho de vocês, tá? Essa pessoa aí pode prejudicar vocês em algo que vocês querem muito. Então, observe bem, tá? Os seus caminhos. Pra quem vocês contam as coisas, que nem todo mundo é amigo, tá? Às vezes a pessoa vai na tua casa, fala que gosta de você, que é seu amigo, que é seu bem. Na verdade, essa pessoa, ela não quer o seu bem. Por trás, ela tá puxando o teu tapete. Então, vamos ficar bem alerta aí e observar bem ao seu redor, tá bom? Mas do resto, tá tudo lindo, maravilhoso, tá bom? Ó, já me segue, deixa o like de vocês pra quando eu entregar os meus girassóis para espiritualidade, a espiritualidade, ver quem tá inscrito no canal, quem está acompanhando, pra quem que vai chegar as mensagens, pra mim, trazer uma direção pra vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tati Ferreira, tá? Antigamente era Tati Babados do YouTube, hoje é Mundo Místico de Anny. Por quê, gente? Quando eu trazia minhas fofocas aqui, eu via aqui também nas cartas, sabia? E aí, eu já trazia a fofoca antecipada. É, gente, quando via, já tinha acontecido. Inclusive, a gravidez de Graciele Lacerda, eu já tinha alertado oito meses antes dela anunciar que ela estava grávida, gente. Pois é, pois é. Então, é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Já me segue e deixa o like de vocês. O que vocês acharam da tiragem, gente? Deixa aqui a sua opinião. Agradece ao universo. Agradece a espiritualidade. Tá bom? Um grande beijo. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, quem não me segue lá no app Pretinho, vai lá. Que lá tem muitos vídeos, tá bom? Tchau.